Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nosso Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Amém. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anúnciais. Amém. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Amém. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono Velha e fiel nossa mente A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso atendê-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo Rei piedoso A voz e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Não escondais vossa face de mim Porque em vós coloquei a esperança Ó Senhor, escutai minha prece Ó meu Deus, atendei minha súplica Respondei-me, ó vós, Deus fiel Escutai-me por vossa justiça Não chameis vosso servo a juízo Pois diante da vossa presença Não é justo nenhum dos viventes O inimigo persegue a minha alma Ele esmaga no chão minha vida E me faz habitante das trevas Como aqueles que há muito morreram Já em mim o alento se extingue O coração se comprime em meu peito Eu me lembro dos dias de outrora E repasso as vossas ações Recordando os vossos prodígios Para vós minhas mãos eu estendo Minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta e sem água Escutai-me depressa, Senhor O Espírito em mim desfalece Não escondeis vossa face de mim Se o fizerdes já posso contar-me Entre aqueles que descem a cova Fazem-me cedo sentir vosso amor Porque em vós coloquei a esperança Indicai-me o caminho a seguir Pois a vós eu elevo a minha alma Libertai-me dos meus inimigos Porque sois meu refúgio, Senhor Vossa vontade ensina e me a cumprir Porque sois o meu Deus e Senhor Vosso Espírito bom me dirija E me guie por terra bem plana Por vosso nome e por vosso amor Conservai e renovai minha vida Pela vossa justiça e clemência Arrancai a minha alma da angústia Glória ao Pai Porque em vós coloquei a esperança Sede sóbrios e vigilantes O vosso adversário, o diabo Rodeia como um leão a rugir Procurando a quem devorar Resistile firmes na fé Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes, graças ao povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Conforme o rei testes, ó Senhor Pois nos olhos dê a nossa salvação Preparar-se onde a face das nações Um ano se virá para os gentios E mora a glória que exalha o vosso povo Mãe, ó Pai, ó Filho e ó Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor Quando revelamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vestir com Cristo Nosso corpo É vossa e só paz Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida, uma morte santa Amém Ave Rainha do céu Ave dos anjos, Senhora Ave raiz, ave porta Da luz do mundo, essa aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos Adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Amém 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 Legenda Adriana Zanotto